Olá, eu sou Mose emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Perfeitamente, mas na última hora, na hora em que estávamos mesmo para despedir, o Dopas surpreendeu-nos com aquela deixa. Portanto, eu quero, em meu nome, em nome daqui da tua TV, pedir as sérias desculpas aí pelo sucedido ontem, ok? Eu não estou a pedir o nome do Dopas, o Dopas é adulto, ele sabe o que fala, sabe o que diz. Portanto, ele não é nenhuma criança, mas por ter acontecido no meu show, ok? Por ter acontecido durante o meu show, eu peço sérias desculpas mesmo, ok? Pelos transtornos que foram causados aqui ao Presidente da República, as minhas sérias desculpas e a sua Excelência. Portanto, é importante dizer que não estava programado, nós não programamos nada, ok? São coisas que acontecem direto e o Dopas pegou-nos também de surpresa. Mas eu quero pedir desculpas porque aconteceu no meu show, não foi nada agradável, ok? Não foi agradável, foi feio. É importante dizer isso. Devemos respeitar o nosso Presidente da República, a sua Excelência, devemos muito respeito a ele. Portanto, eu quero, em nome desta TV, está bem? Eu quero, em nome desta TV, pedir as sérias desculpas aí pelo sucedido ontem. Repito, não foi nada programado, ok? Tínhamos uma entrevista normal, mas o Dopas na última hora surpreendeu a todos nós com aquela deixa. E também, sim, caro telestrador, que ficou constrangido. Para você que diz, olha, também fiquei constrangido com aquela situação ontem, no show de fértil, queríamos também pedir as nossas sinceras desculpas. Os telestradores também ficaram constrangidos com a situação, pedimos também as nossas sinceras desculpas. Mas o meu principal, pedi desculpas, vai aí ao nosso Presidente da República, pelo sucedido ontem aqui, no meu espaço, no meu show, porque foi no meu show, ok? Agora, em relação ao Dopas, ele é maior de idade. Ele é maior de idade, sabe o que ele fala, sabe o que ele diz, o que ele diz. Mas por que aconteceu ao longo do meu show, eu devo esse pedido de desculpas.